Fala galera, beleza pessoal? Ó, hoje eu tô aqui com a galera que são meus amigos pessoais e acho que vocês nem sabem quem que é, eu não mostrei ainda mas eu vou falar com eles, vou mostrar o cabo deles e fica de olho antes de mais nada já clica no joinha, clica no inscreva-se se você que não é inscrito aqui nesse canal, tá? Galera, eu sou o Lucas, esse aqui é o canal Botrou Com Meu Sonho e hoje eu tô aqui com família nova aqui ó, Brunão, Clarinha, B, Bernardo quem acompanha o canal Motorhome há um tempo sabe que o Brunão é nosso amigo, é meu amigo ele veio aqui, a gente comprou uma van eles montaram a primeira van a primeira van foi a gente que montou, a Cacilda Cacilda aí passou, ele falou que ele ia ficar com a Cacilda ele falou, eu vou ficar com essa van que eu gostei mas aí o que que aconteceu? quando ele recebeu uma proposta irrecusável pela Cacilda ele teve que se desfazer, teve outros planos aí e novamente ele começou tudo de novo montou outra van, montou outra van a van deles tá lá embaixo eles passaram, tem quantos dias que vocês ficaram aqui? qual uma semana aqui? é, uma semana oito dias eles ficaram uma semana aqui na garagem na garagem do Motorhome cuidaram de mim a gente saiu, eles deram uma volta aqui em São Paulo foi bem bacana receber eles aqui novamente mais uma vez eu falo a garagem tá de portas abertas pra vocês quando quiser passar quando tiver de boa dá uma passada aqui e galera vamos descer lá embaixo posso mostrar o carro de vocês? bora, bora lá você que manda vamos descer lá embaixo eu vou mostrar o carro o novo carro da família Nômade, tá? então vamos descer lá embaixo eu vou mostrar tudo pra vocês vambora, loucão? e aí meu querido? beleza? ó bom dia mede a filha da Master aí tem uma trena aí? o bicho já traz uma salva o cara vem medir o trampo e não traz uma trena, mano? como é que é isso? vamos falar eu cheguei aqui por cima eu tenho que dar a trena lá eu tenho que voltar lá galera, tá aqui ó Renault Master que ano que é esse carro aqui, Bicão? 2009 Renault Master 2009 2009 é uma L2H3? é isso? L2H3 a L2H3 é aquela Renault Master ela é um pouco mais comprida ela tem três janelas aí tem a L2H2 a L2H2 a L2H2 ela tem somente duas janelas e ela é um pouco mais curta, tá? então essa daqui é a Renault Master mais alongada que tem no mercado brasileiro isso mesmo tá certo? então vamos lá galera, deixa eu virar a câmera aqui essa daqui é a primeirinha, né? é aquela primeira aquela clássica a clássica a frente no olhinho mais apertadinho mas esse carro eu acho ele muito bonito é bonitinho e galera, é o seguinte esse carro aqui é 2009 mas assim tá bem alinhadinho o dia que o Bruno foi comprar você pegou esse carro aqui em São Paulo, né? em Jacareí em Jacareí, aqui no interior ele veio lá de Goiânia veio pra cá aí trouxe o carro aqui pra São Paulo eu olhei o carro dei uma volta no carro o carro tava excelente eu falei, mano é uma excelente compra comprou e vamos mostrar a montagem desse carro aqui, cara abre aí pra gente aí aqui na frente não deu nada a gente manteve os olha o B aí, ó os bancos a gente trocou os bancos, na verdade a gente colocou dois bancos do Quid e esse do meio colocamos do Renault Senik que é o que ele arrebata então quando a gente tira a cadeirinha do B aqui ele baixa o banco a gente pode ter acesso ali ao salão e eu tô vendo que o cinto também é três pontas, né? mesmo do meio é, colocamos aquele do três pontas porque geralmente os bancos dianteiros é três pontas esse três pontas o outro e o banco do meio geralmente é só o banco do peito, né? é o do Senik que permite você levantar o que instalou ali embaixo ele vai até essa argolinha aqui e fica três pontas esse ficou bem bacana, né? bacana e aqui, ó o campo sabe mostrar ó, colocou os ledzinho na parte de baixo geladeira da resfriar 12 volts o famoso venax o famoso fogãozinho venax duas bocas a cama agora a cama ficou grande aqui, né? a cama ficou grande quanto que essa cama dá assim, Brunão? 1,94 por 1,60 1,94 por 1,60 gerou uma big cama, viu? sim e dá pra ver aqui que vocês colocaram bastante armário também, né? armário grande desse lado outro armário grande aqui climatizador ali na parte de cima lá o nicho pra colocar livro é, o nicho tem que colocar uma coradinha bacana aí as cortininhas blackout a janela aqui ficou grande, hein, Brunão? ficou, cara ficou grandona janelão a gente manteve o mesmo tamanho do original só que ela não abria agora essa aí abre sim aí uma janelona com blackout grandona aqui outra janelona com blackout ali pra dar aquela movimentação de ar aqui aqui é o que, Brunão? é uma mesinha? é uma mesinha como o nosso filho assiste a aula aqui com a gente viajando aí ele senta aqui aqui a aula dele ou pra gente comer sim pra cama ficar maior nós perdemos um pouco nas suas mesas sim então nós colocamos uma mesinha aqui e uma outra aqui na frente é isso que é o bacana do artesanal, né? você vai priorizando aquilo que você acha necessário você montou a gente montou a Cacilda a primeira essa daqui você viajou você sentiu sua necessidade e essa daqui você já mudou várias coisas o que a gente mudou basicamente era o sentido da cama sim começou o T1,82 a nossa montagem ficou no sentido da largura do carro e eu fiquei um pouco apertado ficou apertado você já sentiu nas suas minhas sim, a minha aquela 300 também quando a gente surge essa oportunidade de vender a Cacilda e montar uma segunda 2.0 a gente falou vamos mudar de uma forma que a cama fica grande de resto tava tudo tranquilo bacana a gente fez uma cama uma grandona e aqui é outra caminha aqui também aqui é a cama do filho que é um sofá é um sofá ela embute um pouquinho um pouco pra lá mais espaço e aqui ela tem um alongamento com aquele suporte dobrável sim então ficou uma cama bem grandinha pra ele acho 1,70 muito bom ficou bem legal aí aqui o banheiro o banheirinho o banheirinho com a piazinha de canto bem bacana mesmo porta-pote ali embaixo show de bola eu não vou mostrar a bagunça não que depois vocês vão ó galera vocês querem vou falar um negócio pra vocês eu peguei eles de surpresa aqui falei vou gravar o vídeo porque assim minha vida tá uma loucura eu não tava gravando nada e eu falei eu vou ver eles de repente só daqui muito tempo então vou aproveitar pra gravar esse vídeo com eles então eu fiz o que falei ele veio se despedir falou vai acelerar pegar a estrada eu falei não peraí bora gravar o vídeo então o carro tá bagunçado agora sim se vocês querem ver o vídeo top mesmo todos os detalhezinhos vai lá no canal da família Nômit que tem o tudo então aí vocês vão lá eu tô aqui mostrando só o o básico assim né aí aqui a cozinha montou ali também uma janela grande com blackout mosquiteiro armário grande aqui em cima a luz de LED ali pra iluminar legal essa pia bem bacana né aquela pia com a cuba a cuba quadrada tem esse nicho aqui pra guardar as coisas muito bom aquele cantinho a gente aproveitou colocando uma um porta temperos do carro o porta temperos aqui de lado aqui ó como tinha esse cantinho meio morto a gente decidiu colocar aqui pra guardar os temperos ficou bem prático porque tempero ficou meio solto né e justamente o tempero precisa de um espaço pequeno assim porque se for muito grande ele fica sambando pra lá e pra cá enquanto tá andando com o carro aí aqui em cima aqui galera aquela clarabóia bacana é uma clarabóia bem grande né o ventilador dela então ela ela dá um fluxo de ar assim bem forte mesmo ela é diferente daquela clarabóiazinha que tem só um ventiladorzinho pequeno e ela funcionou como ventilador e como exaustor funcionou bem sim e essa parte do cockpit do carro a gente aproveitou aqui a gente tem o ar-condicionado da casa original né é aquele só pra casa e esse nichozinho a gente colocou um buraquinho aqui pra guardar lençóis pano de prato e coisas afins então ficou bem aproveitado assim o carro que ficou montagem simples mas ficou bom a gente ficou satisfeita assim legal muito bom galera esse aqui esse aqui é o carro da família nômade vocês querem mais detalhes querem conhecer esse carro mais a fundo vai lá no canal da família nômade segue nós lá e dá uma fuçada nas redes sociais família nômade instagram motorhome sonho instagram ou no google né dá um google lá e vai aparecer tudo galera vou desejar aqui boa viagem pro brunão clarinha é muita muita positividade pra vocês aí que esse carro aqui traga bastante alegria e a gente se vê em breve com certeza a gente se encontra pelas escadas galera curtiu o vídeo clica no joinha é gostou aí clica no inscreva-se também você que não é inscrito aqui nesse canal a gente mostra tudo sobre motorhome artesanais montagens artesanais e assim por diante tamo junto forte abraço positividade sempre valeu galera galera Uuuu